Vamos lá, cerca de 6 a cada 10 cidades do país estão há mais de 5 anos sem realizar concurso público para contratar professores para as escolas municipais. Quem chega agora no 3 em 1 é o Álvaro Noceira. Chega ao vivo para explicar estes números para a gente. Boa tarde, Álvaro. Bem-vindo ao 3 em 1. Boa tarde para você, Kobayashi. Boa tarde a todos que nos acompanham no 3 em 1. Esses dados realmente são preocupantes. 63% das cidades não realizaram o processo seletivo para a contratação de professores nos últimos 5 anos. 37% dos municípios fizeram pelo menos uma vez neste período. E 10% do total das cidades não fazem este tipo de contratação, este processo há mais de 15 anos. Estes dados são do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como a maioria das cidades não estão abrindo para novas contratações, a maioria dos profissionais na rede pública é composta por profissionais temporários. O último dado do censo escolar apontou que 15 das 27 unidades federativas possuem mais profissionais não concursados do que efetivos. As más condições de trabalho, a falta de estabilidade e também oportunidade fazem com que também estes professores da rede pública de ensino migrem para a rede privada. Volto com você, Kobayashi. Lucera, com estes dados interessantes aí, 63% dos municípios não realizam concurso público para professores. Vamos para Brasília, cidade onde temos muitos funcionários públicos, onde desde criancinha os cidadãos lá são treinados para prestar um concurso. Zé Maria, explica para a gente o que estaria por trás destes números, desta ausência de efetivação dos professores. A lei de responsabilidade fiscal. Olha, Brasília não é a cidade com o maior número de funcionários públicos, já foi muito maior no Rio de Janeiro, agora está ali equiparado. São Paulo também tem mais funcionários públicos do que Brasília. Brasília cresceu muito, Kobayashi. Brasília tem hoje mais de 4 milhões de habitantes, a terceira cidade do Brasil, perto para São Paulo, Rio de Janeiro e depois a Brasília. A cultura do funcionalismo público é, sim, impregnada aqui em Brasília, como no Brasil inteiro. Hoje, Brasília tem um outro lado, que é o lado empresarial, de prestação de serviço, de tecnologia, produção de tecnologia, de ponto na área de informática e tal. Brasília é bem adiantado nisso. Mas o que está acontecendo nos municípios, e aqui em Brasília também, recentemente eu conversei com a integrância da Secretaria de Educação, e há um exagero da contratação de professores temporários. E o sindicato dos professores reclama, porque fica mais barato contratar o temporário do que o professor efetivado. Quando se efetiva um funcionário público, o governo leva um prejuízo muito grande, porque ali ele ganha várias vantagens, e o professor aqui e no Brasil inteiro dá muito atestado, e deixa muito a sala vazia. E aí o sindicato vem, é verdade, os professores apresentam muito atestado, porque adoecem, porque é um sistema muito cruel. Enfim, então tem argumento para todo lado. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela impede o crescimento da folha a mais de 60% da arrecadação líquida do município. Então, se ele sair contratando através de concurso, encher a máquina, ele vai chegar a um ponto que é lei de responsabilidade fiscal. Eu entendo que a área de educação deveria ter um corpo fixo, sem os temporários, um corpo permanente, e que tivesse principalmente um dos projetos de educação a longo prazo. Porque eu li estudos do IPEA que mostram que este é o segredo do sucesso na educação. É o projeto a longo prazo. Muito bem, Zé. Fui pesquisar. Você sabe que a cidade com o maior número de funcionários públicos em relação aos trabalhadores formais, um dado de alguns anos atrás, é de uma cidade lá no Amazonas, chamada Parintins. Veja só. Parintins, no Amazonas. 62,71% das pessoas lá, dos trabalhadores, são funcionários públicos. Gustavo Segreia, explica para a gente o que estaria por trás desta ausência de concursos, de efetivação dos professores. É um erro estratégico. Porque a educação é um dos pilares fundamentais para melhorar o futuro, junto com a boa alimentação. Se um bebê, uma criança de 0 ou 4 anos, não tem alimentação em base de proteína, o cérebro não vai se desenvolver e ele não vai conseguir ter um desenvolvimento cognitivo importante que permita que ele possa adquirir conhecimento para que o dia da manhã não precise depender do Estado. Mas eu fiquei curioso com uma afirmação do Sr. Maria, que ele menciona que quando, e é válido, óbvio, quando a pessoa é concursada, ele dá atestado, dá mais atestado. Mas quando é contratada, historiamente, não dá atestado. Então a minha pergunta seria, o que pode gerar que uma pessoa, na mesma função, quando tem um contrato que não é garantia para ele ficar permanente, ele não adoece. Mas quando faz o concurso, aí ele está garantido de não perder o emprego, aí adoece. Então é uma doença meio estranha, né? É uma doença concursal. Se está com concurso, adoece. Se está contratado, não adoece. O que prova que o sistema está errado. Eu acho que tem que investir, sim, e da educação fundamental. Até para que citar uma questão de carreira, de plano de carreira para esses professores. Mas isso não acontece só com os professores, né? Quando você tem a certeza de que nada pode te tirar do emprego, parece que a febre vem mais rápido que quando não tem um concurso no meio. São muitas garantias, né, Gustavo Segret? O Fábio Piperno tem um detalhe. Esse ano, ano eleitoral, a gente vê muitos funcionários públicos tirando uma licença ali para se candidatar só para ganhar umas férias remuneradas também, né? Você conhece esse tipo de prática? Você que é de Arasatuba, meu querido Fábio Piperno? A gente já ouviu falar de alguns casos, sim. Mas aí tem uma série de questões, né? Isso que o Segretário falou. Tem também um problema demográfico. Nascem hoje... O número de crianças vai se tornando cada vez menor, infelizmente. E aí tem uma outra coisa que me intriga muito e que bate com isso. Que é o fato, o número que eu sinto sempre aqui, o Brasil tem 3.600 e poucas escolas com obras paradas. Ora, se o Brasil, em algum momento, planejou fazer mais esse monte de escola, é porque tem mais um monte de professor trabalhando. Se essas... As emendas, Piperno. Ah, então, né? As emendas. Aí que está o negócio, né? Ou seja, faz lá qualquer coisa, pode ser até uma escola, torra o dinheiro da emenda e depois a gente vê o que faz com isso. Para ver como que realmente o planejamento é organizado. Piperno, manda uma emenda e anexo uma construtora. E não pensa depois para colocar a gente lá dentro, não. A história é construir o prédio. É, então. E aí que está o negócio. Aí depois o prefeito não se reelege, o governador também não, muda o secretário de educação e o esqueleto fica lá, a obra não é concluída. Dinheiro jogado fora. Dinheiro jogado fora até apodrecer a obra. Você acha que a gente precisaria de uma reforma administrativa, o Alangani, para flexibilizar mais a demissão de funcionários públicos que talvez não alcancem um nível de produtividade, que não alcancem as suas metas? Você acha que há algum tipo de comodismo aí? Ou isso é preconceito contra funcionário público? Não, é claro que há funcionários públicos altamente competentes, mas há também aqueles funcionários públicos ruins. Inclusive, os funcionários públicos altamente competentes, eles querem, sim, uma reforma administrativa, porque eles acabam pagando pelos ruins. Eles ganham a mesma coisa, só que tem uma produtividade muito maior. Se sentem injustiçados. Então, eles vão ser os primeiros a defender essa bandeira. Agora, você sabe que em relação a essa contratação de professores sem nenhum critério, sem concurso público, Cucoba, tem um clichê que me incomoda muito aqui no Brasil. Todo mundo repete assim, tem que investir em educação, tem que investir em educação. O Brasil já investe muito em educação. E não investe pouco, investe na média dos países do OCDE, relativo ao PIB. Não é pouca coisa, não. Se a gente pegar no nosso orçamento, perde para a saúde apenas. Tirando, lógico, despesas previdenciárias. Estou falando ali dos ministérios. Então, veja, o problema não é a falta de investimento em educação. O problema não é dinheiro. O problema é gestão. Então, quando a gente olha para esse caso, contratando professores sem critérios, ou que o Piperno trouxe aqui, obras inacabadas, a gente está falando de um mesmo problema. A gente está falando de um problema de gestão, de um problema de incompetência.